Olá, degustadores de viagens! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Mais um lançamento do nosso canal, do nosso projeto Degustando a Viagem, numa semana cheia de lançamentos, né? Na semana passada lançamos o nosso projeto, um vídeo de apresentação, depois lançamos a primeira temporada do canal, com o vídeo do Geocity, o Rastunei, se vocês não assistiram, correm lá! Já vão começar a entrar outros vídeos da primeira temporada e hoje estamos lançando o Degustando a Viagem Inocuo, quando a gente vai entrar com edições extraordinárias aí, com quase zero de delay, quando a gente estiver passando por eventos, exposições, que a gente queira mostrar pra vocês rapidamente, que vocês possam aproveitar, de repente até pra fazer uma visita, estamos lançando com esse vídeo, eu tô sozinho, porque a Débora ainda tá trabalhando e trabalhando bastante, por enquanto eu que tô tomando a frente aí, pesquisando e fazendo os vídeos, então aos pouquinhos ela vai se integrando mais nas questões do vídeo, das pesquisas, das gravações. E hoje, então, pra estrear esse nosso novo quadro, eu vim visitar a Expo Crato 2022, estou aqui no município do Crato, que é perto de Juazeiro do Norte, aqui na região do Cariri, onde a gente mora, e essa exposição aqui, ela é uma exposição, uma feira agropecuária, a maior do Norte e Nordeste. Pro pessoal que é do Sul aí, que a gente sabe que tem vários seguidores nossos que são do Sul, é como se fosse a Expo Inter, né? A Expo Inter é a maior da América Latina, essa aqui é a maior do Norte e do Nordeste. Então, vamos passear por aqui, parar de conversa, vamos visitar, é uma cidade que eu tenho aqui atrás de mim, estamos aqui no Parque de Exposições do Crato, e aí vamos lá conhecer. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Degustando a Viagem, hoje o Degustando a Viagem em Ló Rua. Vamos passear pela exposição. Vamos começar a nossa visita então, eu estou em frente ao Parque de Exposições aqui da cidade do Crato, onde está acontecendo a Expo Crato 2022. Aí gostaria de informar que a entrada é gratuita, estacionamentos, tem vários na volta, que é só privado mesmo, o pessoal põe na rua aqui, então tá um pouco complicado, e vamos acessar então o parque. Estão seguindo na primeira rua aqui do acesso, a gente tem o pessoal dos bombeiros, da polícia, a Secretaria de Segurança Pública, lojas de carro. E aí caminhamos até a letreira da Expo Crato. Algumas informações sobre a feira. A primeira edição foi em 1944, A última edição foi em 2019, por causa da pandemia, então dois anos que não tem feira. Essa é a 76ª edição da Expo Crato. Vêm produtores e criadores, vários estados aí do Nordeste, de outras regiões, para fazer negócio aqui. E esse ano eles estão esperando que o volume de negócio seja bem maior que 2019. A procura por estandes foi muito grande, todo mundo na expectativa, depois de dois anos, e aqui estamos no letreiro da Expo Crato. Então nós vamos visitar aqui, que tem os animais na exposição, animais de grande porte, leilão, tem área de alimentação, tem loja, tem... É uma cidade isso aqui, é uma cidade. É um evento realmente muito bonito, muito grande. Domingo foi a inauguração, dia 10. Estava lotado o parque. E o evento vai até domingo que vem, dia 17. Seguindo pela Expo Crato 2022, a gente já tem alguns pavilhões de animais. Vamos visitar já, conhecer aqui o pavilhão 1. E os movinos. Os trapadores. Aqui no pavilhão 2, 3, 4, são os bovinhos Mais de 500 animais de grande porte É até o shopping leite show, Espocrato Vamos ver essa aqui em Aleveia Estamos aqui na Espocrato Na Avenida das Celarias Onde estudo especial Onde estudo em elas A retrada da reis de cartel E o tipo de imagens A que está ligado E a vista com o gestão especial Chegamos nas ovelhinhas. Onde é que vai essa turma aí? E aí, patrão. Tudo bom? Uma passeadinha. Uma passeadinha? É. Muito lindo. Queria um carinho. 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 Lindão, lindão. Bom dia. Bom dia. E esse belo animal? Esse é campeão. Todo parque, muitas barraquinhas de comidas. Comidas típicas do Nordeste, mas de outros estados também, de outras regiões. Faça fome e ninguém vai. Muitas opções, muitas barracas, muitos restaurantes, muitos pubs, muitos bares. É uma cidade completa. Tem uma bela estrutura cheia de box, com muitas lojas, com exalatas diversos, calçados. Também está presente com provasão especial. Você liga, 850 9.12723995, portágio das panelas andadas. Para mim, já pode situá-lo no que geral, Casa de Farinha, rejeito e apresentado. Bom dia, mais área de alimentação, muitas barracas, já vi ali um pastel de feira, já interessou, salgados, tem algumas que estão fechadas, aqui tem mais lojinhas, batata frita, junto com a Expocrata, a parte da agronegócio, feira de agronegócio, agropecuária, tem um festival Expocrata, muitas bandas, artistas locais, regionais, nacionais, e aí, alguns bandas, algumas lojas, alguns bares, trabalham à noite só, no final da tarde, nós vamos chegar lá na estrutura do palco, que é algo absurdo, eu não vou falar mais sobre isso, olha aí, saindo a comidinha, 11 horas da manhã, hoje é dia 12 de julho, Olha aqui, ó, até lembrei do sul, olha aí, olha aí o costelão gaúcho, muito legal, vasquinho, caldo de cana com pastel, olha o cheirinho de vinagrete, muito legal, muitas opções aí. Aqui mais esse artesanato, e aqui nós estamos chegando numa área que tem uma feirinha também, vamos passear por ali para ver. Muito artesanato, muita palha, muitos tecidos, Muito caldo de cana, e aqui tem algo inusitado aí para a feira, ó, o Museu Vivo Répteis da Caatinga. Mas aqui tem que pagar o ingresso, aí vamos informar aí o valor do ingresso, e aqui já o que você vai ter que pagar aqui em cima, é o seguro, com a área do pão, que aqui é a área dos produtores, pequenos produtores rurais, produtos artesanais. Bem legal também, rapadura, mel, releios, verduras e legumes, frutas, olha aí, vou fazer a feira na Respocrata, plantinhas aí pra quem gosta, a Débora gosta. É só isso aqui, lá nos pavilhões da Respocrata 2022, diretamente para o Degos, quando a viagem em óculos. Tem bicho de mentira também, olha aí, vou fazer foto aí, na verdade eles produzem esses animais, de tamanho real, e a gente vê pela cidade, na porta das lojas, das agropecuárias, então eles estão divulgando o trabalho deles aqui, animais de tamanho real, e a gente vê bem comum ver nas portas dos estabelecimentos, aqui tem mais, olha aí que beleza, o trabalho. Tem gesso. Muito legal. Vamos seguir na Respocrata 2022, é muito grande isso aqui, é uma cidade. Vamos chegar a outros pavilhões, outros setores aqui, pra mostrar pra vocês. Muitas lojinhas, muitos artesanatos, muitos chapéus, hein, de couro, de tudo que é tipo, de pião, de vaqueiro, de calcói, típico nordestino, acho que eu vou comprar um, hein. A gente precisa me ver de chapéu, acho, vamos ver, será que eu compro? Estou querendo um chapéu aí, de explorador Indiana Jones. Vamos seguir, vamos continuar caminhando aqui pelos Expocratas. São vinte e poucos graus, um dia lindo. Continuar conhecendo aqui, muito bacana o lugar, muito legal a exposição. Deu saudade da Expo Inter. Olha que beleza esses chapéus, ó. Itens de couro aqui. Peças de madeira, mas olha aqui, ó. Todos os apetrechos aí pra usar pra montaria, ó. Calça de vaqueiro, todos os arreios, tribo. Que legal. Peças de couro. Isso tudo. Olha a Expo Crato 2022. DGV em loco. Está registrando pra você. Belos restaurantes também. Olha aí a chuperia. Olha. Muito legal. Movimento o tempo todo. Os caminhões. Bastante gente aqui, como eu noto, tem vários instalantezinhos. Vamos circulando. Também tem farmácia. Não poderia faltar. E aqui nós temos acesso em... Outlet, né? Expo Crato 2022. Pessoal do Senec. Esse aí, ó. Cheiroso. Está vendo? Passados. Como eu já falei, muito grande. Isso não para de descobrir setores e ruas muito passados. Ó. Jornalhas. A gente vai vir. Aí a gente vai. Formes. Vamos. Acho que eu já mexi três primeiras coisas aí. Muitos desses estão lá a vir para amenizar o calor. Tudo bem. Bem gostoso. Ó a casa de farinha. E o engenho. Dois pontos aí. Bem importantes da feira. Bem tradicionais. Aqui na casa de farinha. Tapiocas. E outros itens aí. Pode faltar uma tapioca. E aqui nós temos rapadura. Água de caldo de cana. Olha aí, ó. Para olhar os preços aí. São os preços. Vamos dar uma espelhada ali no engenho funcionando. Olha aí, quantidade de cana. Nossa, cheiro doce que está aqui. Pintinho aqui. Olha os pintinhos. Hora do rombo. Olha aí, amigão. Tudo bem aí? Olha aí. Olha aí. O que é isso? Obrigado. Primeira edição do Degustando a Viagem em Loco, visitando a Expocrato 2022. Encerramos aqui em frente ao acesso à estrutura gigantesca do Festival Expocrato, que ainda vai receber muitos artistas até. Próximo domingo, dia 17 de julho. Ainda dá tempo, então. Esse vídeo é um vídeo diferente, mais rápido. Menos edição, com quase zero de delay, que você possa aproveitar ainda se você estiver na região. Muito obrigado. Continuem nos acompanhando. Vem muita coisa legal por aí. Vários vídeos entrando no canal. Então acompanha lá. Acesse nosso site também, onde tem as histórias dessas viagens todas. Muitas fotos, muitas informações. Muitas atualizações sobre o que está acontecendo aí no nosso projeto. Obrigado pela companhia de você. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, nos ajuda aí. Se inscreve lá, dá um like. E vamos em frente. Tá bom, muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.